O Sertanejo, José de Alencar, ano 2002, primeira edição, 570 páginas, domínio público, publicado primeiramente em 1875, ano em que também publica o seu melhor romance urbano da atualidade senhora. Sertanejo é um dos últimos trabalhos de ficção do autor, classificado entre os romances e a jornalista por ser ambientado no sertão do Ceará.